Glória a Deus! Jesus Cristo não amou religião, ele amou pessoas. Eu costumo dizer sempre que a verdadeira religião é amar a Deus e amar o próximo. Eu estou aqui agora em uma grande distribuidora de alimentos em São Paulo e nós acabamos de comprar, mostra aqui por favor, um milhão de reais em alimentos. Esses alimentos estão saindo daqui, estão indo direto para o Rio Grande do Sul para ser uma resposta, um socorro para o povo amado do Rio Grande do Sul que está passando todo esse momento difícil. Já saíram duas carretas e vai sair agora mais uma carreta direto para o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que estamos em oração, esse momento difícil, ele irá passar em nome do Senhor Jesus. Todos esses alimentos foram comprados com os dízimos e ofertas das nossas ovelhas. Que Deus abençoe a todos que ajudaram, que ofertaram, todos que oraram, que estão orando, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Não é verdade? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Agradeço muito, Bispo, que Deus vem abençoar cada vez mais e mais. Amém. Eu sou uma ovelha daqui de Mussum, fui atingida pela enchente, e aí eu fico muito agradecida, muito grata, muito emocionada com essa situação toda e saber que vocês estão aqui trazendo os alimentos para nós. Amém. Graças a Deus, missão dada é missão cumprida. O projeto Amor e Ação do Ministério Bispo Bruno Leonardo finaliza mais uma missão aqui no Rio Grande do Sul, para ser mais preciso, no Vale do Itacoari, onde várias cidades que foram alcançadas através do Amor e Ação, esse projeto do Ministério Bispo Bruno Leonardo. E nós temos uma missão e na qual viemos e cumprimos. Amar a Deus é amar ao próximo Deus. Amar ao próximo Deus é o seu vencedor. Graças ao Bispo Leonardo.